O mais impressionante é que é mais um vírus que vem em contato com animais E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui do canal Elvis Não Presley Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem Então pessoal, antes de mais nada, de iniciar o vídeo, eu peço para que vocês curtem, comentem, compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal quem não é inscrito e comentem lá Comente qualquer coisa só para ajudar a engajar o canal Porque você comentando, você curtindo, tudo isso ajuda a engajar o canal Eu fico muito agradecido por isso Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre um vírus que surgiu Que chama Arena Vírus Esse vírus, infelizmente, tem forte tendência a se tornar um vírus global e pandêmico Tem fortes tendências para ser um vírus pandêmico E assim, só Deus por nós, gente Temos que orar, temos que rezar e tomar muito cuidado Se a gente está tendo que ter cuidado com esse vírus que já tem aí Espalhado por mundo, já fez tudo isso Agora então a gente tem que redrobar o cuidado Tem que observar Dizem até que pode ser que tenha pessoas que já estejam com esse vírus E está o confundindo com esse vírus que a gente tem hoje em dia Vírus que, esse que é transmitido por roedores No seu princípio, através das fezes ou através de mordida ou de arranhões E depois humanos, passa para humanos O complicado desse vírus é que ele é transmitido através de contato Através de tudo Ele não é um vírus Como que eu posso dizer Ele não é um vírus gripal, né Que se transmite para o espirro Ele é em contato com o mucosa Em contato com o físico, né Inclusive até no sexo Ele pode ser transmitido Então pessoal, eu vou ler para vocês a matéria da BBC News Mas tem muitas matérias por aí Falando sobre esse assunto, né Enfim pessoal, espero que Que esse vídeo sirva de alerta para as pessoas Então vamos para o vídeo Pessoal, é o seguinte Essa é a matéria Deixa eu ver aqui É da BBC News Brasil Mas tem várias matérias por aí Eu vi até do começo do ano Porque esse vírus já é um pouco antigo, sabe Porém, o que que acontece Ele agora está começando a se proliferar de novo, né Então vamos lá O que se sabe sobre o novo vírus Chapari Causador de febre fatal Com transmissão entre humanos Essa matéria é da BBC News Como eu já falei Opa Tirar isso daqui Notificaçãozinha Bom, vamos lá Um vírus raro que causa febre hemorrágica E pode levar à morte Foi transmitido entre humanos na Bolívia No primeiro caso documentado Deste tipo de transmissão O surto ocorreu no ano passado Na província de Caranave No departamento de La Paz Dois pacientes com febre hemorrágica Chapari Doenças causadas pelo vírus Chapari Infectado Três profissionais de saúde Um médico residente Um médico de ambulância E um gastroenterologista Nossa, que palavra difícil, hein Trava a língua, hein Três dos doentes morreram Entre eles Dois médicos Dois médicos O Chapari faz parte da família do Arena Vírus Ou mesmo de outros vírus Que causam diferentes tipos de febre hemorrágica Os Arena Vírus Costumam ser transmitidos A seres humanos Pelo contato direto com roedores Ou seja, ratos infectados Como mordidas ou arranhãs E também pelo contato com a saliva Urina ou fezes desses animais Eita A confirmação que houve transmissão De pessoa para pessoa do Chapari Na Bolívia Foi apresentada nesta semana Durante o encontro anual Da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene A descoberta é fruto da colaboração Entre pesquisadores do CDC Centros de Controle de Prevenção de Doenças Doenças Agência de Pesquisa e Saúde Pública Ligada ao Departamento da Saúde Dos Estados Unidos Do Centro Nacional da Doença Tropicais Da Bolívia E da Organização Hispana Americana de Saúde Bom pessoal Bom pessoal É isso né O que dizer né Bom pessoal É isso daí O que dizer né O mais impressionante É que é mais um vírus Que vem de contato com animais né Esse vírus que a gente tem aí Que eu não vou citar o nome Mas todo mundo sabe Que a gente vendo tudo isso É graças a esse vírus né Que veio da China no caso Só que assim O ponto é o seguinte Tanto um como o outro Sofreu mutação em animais E talvez seja a natureza reclamando né Gritando né É Pela poluição Por tudo isso Bom gente Enfim É É É muito triste isso né Espero que Que esse vírus seja estudado Seja controlado Diferente de Da demora que teve Para ser cuidado do Do vírus que a gente está Tendo hoje em dia né Eu vou mudar o nome do Do xingling vírus Enfim Ele foi demorado para passar Para a organização mundial da saúde E foi demorado para começar a ser estudado Tá certo? Que a resposta não vem de um dia para o outro Mas enfim Espero que dessa vez estudem Comece o quanto antes né Para que possa ter aí Pelo menos descobrir alguma coisa Um remédio Alguma coisa que possa ajudar Porque até o momento Em outras matérias que eu li Ali não cita Mas outras que eu li Falou que não tem cura E que esse vírus pode ser transmitido Inclusive Quando você Quando faz procedimentos hospitalares Como intubação E etc Então muito complicado isso Então gente É isso aí Peço que vocês Deixem o seu like Para ajudar a engajar o canal Comente Que eu vou dar lá Um coraçãozinho para vocês E vou responder os comentários de vocês E se inscreva no canal Quem não é inscrito Muito obrigado Até a próxima Tchau